O Jornal da Record termina aqui a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast, são no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. Continue com o Cidade Alerta, boa noite pra você, para um feliz dia dos pais pra você e para os pais que estão em casa também. Obrigado, pra você uma boa noite, ótimo dia dos pais e ao meu pai também. Até logo. Legenda Adriana Zanotto